Vamos lá amigos, acabamos de testar o funcionamento da conectividade PV4-PV6 Unicast entre o S100 e o S300. Perfeito, é necessário até mesmo porque algumas pessoas estão acompanhando o vídeo fora da sequência, recomendo, comece o meu primeiro vídeo para você entender tudo o que eu estou explicando aqui. O que falta agora? Ativarmos a solução VPNV4 ou VPNPV4, os nomes são intercambiáveis, que é a família de endereços AF1-SAP-128 do MPBGP. Então faremos uma configuração de uma VPN muito simples entre dois novos sites de cliente, é o cliente 1, site A e site B, que são clientes de um produto corporativo, onde é desejada a VPN de camara 3 entre os dois sites. Acompanhe, se você curtiu, curta e compartilhe com a comunidade. Vamos lá, hein? Até mais! Então, começando com a atividade de demonstração, a primeira coisa que eu vou destacar aqui, eu fiz uma modificação na topologia para ficar isso bem claro, tá? As tecnologias GL3 VPN por MPLS demandam o uso do BGP, do protocolo BGP para famílias de endereços VPNV4, aqui no caso da família IPV4 Unicast. Ou seja, haverá uma troca de rotas, o protocolo não importa, na relação PSE, tanto faz qual que seja o protocolo de roteamento utilizado entre o cliente e o provedor. Eu vou optar por trabalhar com o BGP aqui, porque já tenho o BGP configurado e vai reduzir o meu tempo, mas poderia fazer por qualquer protocolo de roteamento. E a proposta é o quê? É o separar as rotas do cliente, daquele cliente, o cliente 1, da demonstração aqui, de todos os demais clientes e também do backbone da operadora 200. Ou seja, uma tabela, o plano de controle e o plano de dados, o control plane e o data plane são virtualizados por cliente, por assinante, e havendo uma completa separação, uma completa segregação do tráfego e também, obviamente, das rotas e tudo mais. Então, na relação PSE, eu vou colocar o protocolo BGP, porque já está configurado nesse site, então isso vai economizar algum tempo. E para famílias de endereço IPV4, é necessário eu converter o endereço IPV4 do cliente, de 32 bits, para um prefixo de 96 bits de comprimento, que é o endereço VPNV4 propriamente dito. E para isso, precisamos usar um Route Distinguisher, que é um endereço de 64 bits, que vai ser colocado na frente do endereço IPV4, daquela rota, não do pacote, não do pacote, mas da rota, da troca de rotas, tornando aquele prefixo, aquela rota, até então, de 32 bits, numa rota VPNV4 de 96 bits de comprimento. Então, isso é feito pelo Route Distinguisher e a missão disso é tornar o endereço único. Então, por mais que você tenha várias VRFs, cada VRF com uma empresa diferente, com um produto de L3 VPN diferente, e que as redes internas desse cliente haja conflito, overlapping dos prefixos IP, dentro do backbone da operadora, quando as rotas são convertidas em rotas VPNV4, as rotas serão únicas. Então, não terá qualquer problema de rota de um cliente parar na tabela de roteamento do outro, e conflitos dessa natureza. Então, isso é feito pelo Route Distinguisher. E precisamos também atrelarmos as rotas, a Community Estendida Route Target, o RT, porque o RT é o que denota a participação de VPN daquele cliente. Então, as regras de exportação e importação do Route Target são fundamentais para a construção do cenário de VPN, ou seja, qual site fala com qual site e em quais condições. Então, para podermos iniciar esse trabalho aqui, eu editei a nossa topologia para incluir nos sites o que vai ser o Route Distinguisher, para tornar um endereço único, o que vai ser o Route Target para definir as regras de importação e exportação de rotas de cada VRF. Então, começando aqui pelo Router1, vamos criar a VRF lá primeiro. Router1 do AS200. Primeira coisa, quando eu for criar a VRF, eu vou perder e colocar a interface naquela VRF, eu vou perder toda a configuração de IP. Então, eu já vou separar. A interface é 3. Então, o que a gente vai fazer? IPVRF, dá um nome para aquela VRF lá. Por exemplo, cliente, pode estar assim, cliente1sitea, por exemplo. Qual que vai ser o RRD? 6500.1. O Route Target, para importar e exportar essa rota, vai ser o mesmo valor aqui. Não precisaria, mas eu estou colocando para simplificar. Tem muita coisa que pode ser feita com as configurações de L3GPN, setups bem complexos, export maps, import maps, uma série de coisas fora do contexto aqui. Eu vou fazer um simples para demonstrar o funcionamento. Então, está aqui a configuração da VRF do site A. O que eu vou fazer, já aproveitando a oportunidade, ir no router 4 do AS200 e criar o site B aqui. O RD vai ser 65001.2 aqui, desculpa. 65002. Eu acabei, acabei não botar 1 também, pode ficar esse mesmo cliente. O Route Target que eu botei diferente, tá? Aí, eu tenho que fazer uma customização aqui. Eu vou exportar o 65002, além de importar 1. Eu esqueci de fazer isso no router 1. Passou pela minha cabeça agora, obviamente. Route Target. Vou importar aqui, vou importar aqui o 65002. Então, além de importar e exportar o valor 1, eu importo 2, que é o site B desse cliente. Perfeitamente. Indo lá no router 4. Importo 1, exporto 1 também e exporto 2. Então, está tudo certo aqui. O que a gente vai fazer agora é entrar na interface do roteador, que é a 0 barra 3 novamente. A gente vai nela aqui. E bota a vrf aqui dentro, tá? Forwarding. Aí, a gente coloca o quê? Essa vrf aqui dentro. Eu vou perder todas as configurações IP. Se você for ver, porque os IPs estavam na tabela global, não estão mais na tabela global. E sim, na tabela separada para aquela vrf. Então, eu perdi aqui toda a configuração IPv4. Deixar só o IPv6 aqui por enquanto. Vamos botar de novo aqui, né? Pronto. Indo agora para o router 4, fazendo a mesma coisa. Se não me falha a memória, a interface também é 3 aqui. Aqui é 3. Está aqui a vrf criada. Aliás, antes de botar esse comando, para facilitar o copy em peixe aqui. Está criado. Está criado. A vrf lá, cliente 1, site B, está o route extinguisher, está as interfaces. Ou seja, o que a gente tem que fazer agora, dentro dos roteadores dos sites 1 e 2 desse cliente, fazemos um teste de conectividade. 65, 65, 65, 65, 65, 65, 65, é 1.1. Perfeito. Está pingando. E o mesmo com relação aqui ao site 2, cujo IP é o 65, 65, 65, 22, tem que pingar o 1. Perfeito. Se fôssemos, por exemplo, nos próprios PEs da operadora, esses IPs não estão mais disponíveis na tabela de roteamento global. Por exemplo, 1.2.2, não existe. Essas rotas estão em uma vrf. Então, show IP route, vrf, vai ter que botar o nome da vrf aqui, cliente 1, site B. Está aqui. Está aqui a vrf. Então, a rota, aquela read que conecta com aquele cliente está em uma vrf separada. A interface está em uma vrf separada. Então, para fazer um ping, por exemplo, vou fazer um ping naquela vrf, chamada cliente 1, site B, e o IP de destino. Do contrário, não vai funcionar, porque esse endereço não está mais na tabela global. Então, nesse momento, eu já defini as vrf, fiz a configuração aqui da comunicação IP entre o PE e o CE de cada site. O que a gente tem que fazer agora é fazer a sessão, já existe a sessão BGP tanto para IPv4 quanto para IPv6 Unicast. O que a gente tem que fazer aqui agora é habilitarmos o VPNv4. Então, VPNv4, sempre é complicado escrever esse utilitário aqui. Então, VPNv4. Está embora. VPNv4. Pronto. Então, isso que a gente tem que fazer. Ativarmos a família de endereço VPNv4 entre os roteadores 1 e 2, através da sessão BGP que eles já possuem, que é uma sessão, obviamente, IPv4. Então, olhando aqui a configuração do BGP, do router 4, obviamente, o que a gente encontra aqui? Aquela sessão que foi configurada, o IPv4 Unicast e o IPv6 Unicast aqui. O que a gente vai fazer? config.t, router, BGP 200. Vamos criar aqui a família de endereços VPNv4 Unicast. Vamos ativar o router 1 para aquela família. Começa por aqui. 2. Eu preciso muito encaminhar communities estendidas do tipo route targets para poder denotar a participação do VPN das rotas que eu tenho que importar e exportar para a VRF e para o meu PE router 1. Então, eu vou configurar em 20 communities. Agora, eu vou botar os dois. É tanto standard quanto extended, mas o que é necessário mesmo é a community estendida do tipo route target. Outra, as rotas que o nosso PE4 receber do cliente e passar via VPNv4 para o router 1, ele tem que modificar o atributo NextHopSelf. É necessário, é mandatório. Pelo menos nesse setup que eu estou construindo. Então, está lá a sessão que já existia para as famílias anteriores e agora tem aqui, VPNv4. Perfeito? Então, o que a gente tem que fazer agora? Ir lá no router 1 e fazermos exatamente a mesma coisa. VPNv4. E apontarmos o vizinho para essa família de endereços. O que mais? Envio das communities que são necessárias. Pelo menos é o route target. Sem a extended, se alguma community standard estiver na rota, ela não vai ser passada adiante. Mas viabiliza a conectividade IP. Agora, sem o route target não vai ter VPN. Então, necessário. Então, está aquela sessão que já existia para o router 4, para a família de endereços IPv4 Unicast, para a família de endereços VPNv4 agora, e já tinha, obviamente, a IPv6. Então, se eu botar aqui o meu vizinho 10444, o que a gente vai ver aqui? O meu vizinho 10444 está no AS200, é uma sessão IBGP, está estabelecida. E quais foram as capacidades negociadas? Outrefresh, capacidade ASN de 4 arquitetos, IPv4, Unicast, IPv6, Unicast. Isso aqui é para o 6PE, o envio de label para viabilizar o 6PE. E aqui, agora, o VPNv4. Então, está aqui as rotas VPNv4. É, as características VPNv4 da sessão. Então, vai ter o bloco de cada família de endereços na configuração, e aqui vai falar do VPNv4 Unicast. Ou seja, ele modifica o NextHop, a community está sendo encaminhada, assim como Xander e communities, quando existirem e existirão, obviamente serão propagadas. Então, está aqui a configuração. O próximo passo é verificar se as sessões IBGP entre o PE e o CE estão ativas, porque eu derrubei, reconfigurei aquela coisa toda. Então, não estarão ativas, eu vou mostrar exatamente por quê. Então, a gente vai lá no router do site 1 e vê que está em idle. Por quê? Porque na configuração do router 1 do AS200, essa vizinhança foi estabelecida na tabela global, e não está mais na tabela global. Então, o que a gente tem que fazer? Indo aqui no router 1, a gente vai modificar aquela configuração. O router lá do AS65000, ele não está mais na tabela global. ele saiu de lá. Então, não me lembro nem de ter configurado, para ser honesto, a gente vai configurar aqui de qualquer forma. O vizinho aqui, eu vou criar um BGP, nessa plataforma, o roteador fica situado em um único sistema autônomo, só para ter um único AS definido mesmo. O que a gente vai fazer? A gente vai criar contextos do BGP para VRFs independentes. Ou seja, a gente vai, no lado desse family, pv4, mcash, vrf, aí vai botar o nome daquela vrfq, que é cliente 1, site A. E é ali que eu faço a sessão com o meu vizinho. Se não me engano, é isso, o IP dele, a gente pode ir lá de novo, só para confirmar. Está errado o IP dele aqui, inclusive. Vou trocar isso aqui, porque já tínhamos feito no lab anterior a modificação disso. É 65, 65, não tem problema, enfim. Vamos lá no router 1 e definir ele no AS 65.000. Próximo, não é necessário o envio de community para viabilizar a VPN, porque não existe VPN no conceito na relação PSE, somente entre os PES do AS. Mas eu vou permitir, por exemplo, se tiver uma community, seja ela standard ou extended, atrelada à rota, eu vou permitir isso nesse equipamento. e está só, não tem mais nada, posso botar um descritivo aqui, cliente 1 site A. como é que está a minha sessão BGP, a configuração do meu BGP agora para esse cliente? Nota o seguinte, eu criei uma VRF separada para ele dentro do BGP, um contexto do BGP para aquele cliente. não terminei a configuração, não há coisas a mais para fazer aqui, mas por hora, vamos deixar isso aqui como referência. Vamos lá no router 65001, vamos modificar aquela configuração BGP, que é isso aqui. Primeiro apagar essa configuração, que não faz o menor sentido, entrar aqui, eu tinha um anúncio que não é mais necessário, eu posso apagar, e vamos ver como é que está agora. Bom, vazio, peladão. Então, vamos criar lá a configuração da sessão. 65001 Remote AS, é uma configuração normal, o cliente já não sabe que está no MPLS, ou que tem uma VPN, ele está completamente sem saber disso aí. Bota a descrição, que é sempre muito bom. Subiu a sessão, tá? E vou permitir um vídeo com menos também, embora não seja uma exigência, mas vou botar aqui, aliás, não é por aqui, né? É dentro do A2CFMBPV4, um cache, esse vizinho aqui. Pois bem, vamos lá. Perfeito? Então, para o AS6500, tem a vizinhança com o router 1 do AS200, está ativo, está legal. Perfeito? A gente tem que fazer agora a mesma configuração no router do outro site. Então, o outro site, primeiro vamos no router 4, né? Vamos ver como é que está esse BGP lá dentro. Não tem nada para 65, não sei das quantas. A gente cria aqui. Outer BGP, 200, address, family, pv4, unicast, aponta para o vizinho, 65, 65, 22, remote, AS, 65, 000. Tá? É bom, sempre muito bom botar um descritivo. botar fora da família de direita. Agora vai. AS65, é, para queimente, né? Para queimente, no site dele. Não é mandatório, mas eu vou colocar. Como é que está o meu BGP agora? Pois bem, eu criei, acabei definindo ele sem querer, querendo, na global, não tem problema, a gente vai ter que configurar. No neighbor, porque não há comunicação na tabela global desse route é para o cliente, né? Esse cliente tem que estar dentro da VRF dele. VRF, pois bem, cliente 1, site B. Aí sim, eu posso, né? É, colocar esse cliente lá dentro, no AS dele. Colocar em vídeo com menos, que eu estou interessado, e isso aqui. Vamos ver lá como é que ficou. Agora ficou certo. Aqui é o router 1, beleza? Interno. Aqui é o router IPv6 para o S300, que é o interno que eu estou demonstrando. Tá? É, para IPv6, obviamente, aqui para IPv4, IPv4 Unicash, IPv6, é, VPN v4, IPv6, está aqui, ó. Essa é a configuração da seção BGP entre o router 4 do S200 com o cliente do site B. Perfeito? É, está tudo certo agora. Agora vamos lá no router do site 2 aqui, e fazer a configuração. Lembrando que tem que estar pingando, né? Vamos ver se está pingando. Está legal. Vamos lá, router. Eu não sei se já tem uma configuração de BGP lá dentro, se tiver é bom apagar e fazer do zero. Não tem. Então, vamos lá. Ela subiu a seção. Está aqui a, a configuração do BGP dele. Perfeitamente. E a seção já subiu, obviamente. Ainda não tem anúncios, tá? Quaisquer recebido de lá, e também no outro site, não há anúncios aqui, é, quaisquer sendo repassado. Então, nesse exato momento, eu montei o BGP, tá? Uma seção externa, é, entre ambos os clientes aqui, os seus respectivos PEs. Então, tá aqui a seção IBGP. É, e tem um VPN V4, entre router 1 e router 4 aqui. Então, aqui é uma seção IBGP, tá? Habilitada, nesse, uma única seção, que é por IPv4. A gente tem o que aqui? A gente tem um V4 habilitado, temos o V6, sobre uma seção IBV4, que é o 6PE, né? E, por último, o VPN V4. Então, são essas as famílias de endereço, habilitadas. E tá pronto. Em termos de seção, estamos ok. Na sequência desse vídeo, eu farei os anúncios, nos sites desse cliente, pra demonstrar a propagação dessa rota, através de um backbone, é, MPLS, sem seções, IPv6, e começando pelo VPN V4 mesmo, tudo mais, apenas pra você ver a propagação, a troca de rotas, e como o tráfego flui, entre os sites, desse cliente. Ok? Obrigado.